A averbação será feita pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais em que constar o assento à vista de cartigo de sentença, de ordem judicial, instrumentada por mandado ou ofício, ou, ainda, de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico, admitindo-se apenas os documentos em meio físico. A averbação será feita pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais em que constar o assento à vista de cartigo de sentença, de ordem judicial, instrumentada por mandado ou ofício, ou, ainda, de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico, admitidos em todos os casos documentos em meio físico ou digital.